O genial Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica dizendo que houve uma revoada de anjos e os anjos por onde passaram fizeram... Deus vai falar. Surpreendentemente as mulheres pararam de conversar e os anjos fizeram... A criançada no pátio das escolas, a criançada parou de correr os soldados nos quartéis pararam a sua marcha as filas nos bancos foram dispersas os guichês de atendimento e as lojas dos shoppings encerraram os seus trabalhos e os anjos passando, dizendo... Deus vai falar. Nas fábricas as máquinas foram desligadas nos hospitais houve o mínimo de movimento possível praticamente zero de movimento e os anjos passando... Deus vai falar. Foi assim crescendo um silêncio, mas um silêncio e o mundo foi sendo tomado de um silêncio impressionante mas impressionante um silêncio denso, denso tão denso que dava pra ouvir um grilo cri... cri... e os anjos... e o grilo... cri... e os anjos... e o grilo... cri... 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 e aí de repente uma criança começou a chorar. Aí quando a criança começou a chorar o motorista de uma ambulância que levava um paciente em caráter de urgência pra um hospital pensou assim enquanto essa criança chora e ninguém acha esse grilo eu acho que eu ando mais uma quadra e foi. O ciclista que estava do lado já aproveitou e foi também. Aí a mulher aproveitou pra atender o celular e falou bem baixinho alô os anjos mandaram calar mas fala rápido fala rápido e aí começou aquela confusão e o trânsito começou a se mexer lentamente e daqui a pouco um fala o outro fala o sujeito que tinha saído da fila voltou pra fila pra pegar o melhor lugar na fila e daqui a pouco tudo foi voltando a funcionar a funcionar a conversa continua aí daqui a pouco tudo... aquele barulheira toda e os anjos foram embora e Deus não falou e até hoje não falou nunca mais e acabou a história. Essa é a história do Luiz Fernando Veríssimo e quando eu ouvi essa história do Luiz Fernando Veríssimo na verdade eu li essa história essa crônica eu pensei é verdade porque é mais ou menos isso que as pessoas realmente pensam é que para que Deus fale se manifeste que Deus esteja que seja possível perceber que Deus está por aqui e Deus está se comunicando que Deus se revele para que isso aconteça é preciso que o mundo entre em estado de exceção tudo tem que parar e há que se construir aqui nesse mundo um ambiente perfeito assético um ambiente corretíssimo todo mundo atento atenção exclusiva absoluta para Deus para tudo quem está andando senta quem está sentado levanta quem está falando cala porque Deus vai falar então para tudo entre o mundo em estado de exceção porque Deus vai falar e a gente constrói esse lugar esse ambiente esse momento esse período porque Deus vai falar e se não é aqui que Deus fala é lá na sala do trono o que não é outra coisa se não outra exceção porque a gente sai aqui da nossa vida o Brasil hoje está em convulsão e nós estamos aqui buscando ouvir a voz de Deus nós nos retiramos da vida e vimos para cá nós estamos aqui hoje estamos aqui quem sabe porque nós queremos ir até a sala do trono falar com Deus levar a nossa oração para Deus levar o nosso louvor para Deus porque Deus está lá em algum lugar novamente é uma exceção porque esses dois mundos eles não se misturam o mundo de Deus e o mundo dos homens eles não se misturam se você quer estar no mundo dos homens então esteja no mundo dos homens se você quer estar no mundo de Deus então esteja no mundo de Deus e lembre-se que Deus odeia o mundo dos homens e se você quiser Deus é Deus se quiser o mundo é o mundo é essa ideia dentro da qual se constrói o edifício religioso é esse abismo entre os dois mundos esse gap essa distância esse distanciamento esse abismo quase que intransponível e a religião o que que faz? a religião é a estrutura que vai ajudar você a construir esse ambiente correto perfeito adequado para que Deus venha de lá e faça alguma coisa aqui porque está tudo preparado para ele chegar está todo mundo realmente comprometido compromissado com o coração atento desejoso em unidade em clamor e tal e está aqui então Deus vai falar ou então a religião te ajuda a te dar os segredos os truques os acessos os caminhos para você sair daqui e ir para lá para você ser arrebatado você entra num transe você 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 faz uma viagem espiritual você se conecta com Deus você sente Deus você mergulha em Deus lá na sala do trono você entra na presença de Deus você sai daqui dessa mundanidade dessa porcariada toda e você se conecta com Deus que está lá num lugar assim santíssimo isso é a religião aí vem Jesus e a vacalha com tudo porque nós estamos em João capítulo 1 versículo 14 que diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai o verbo se fez carne Deus se fez gente Deus encarnou nós chamamos Jesus do filho de Deus o filho de Deus encarnado o verbo se fez carne Deus se fez gente e veio habitar entre nós veio viver aqui com a gente a tradução da bíblia sagrada é que Deus tabernáculou Jesus montou a sua tenda aqui entre nós ele não construiu um templo ele construiu uma tenda a figura para a presença de Jesus é do tabernáculo não é do templo o que era o tabernáculo um templo móvel quando o povo de Israel estava no deserto com Moisés montava a tenda e ali era a manifestação ou símbolo da presença da glória de Deus com o seu povo e quando o povo ia embora para outro lugar desmontava a tenda e levava aí montava de novo aí desmontava e levava montava de novo e quando Jesus chega as pessoas perguntam para ele onde você mora qual é o seu endereço aí Jesus diz assim as raposas tem os seus covis os passarinhos tem os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça em outras palavras eu não tenho endereço eu não moro eu perambulo eu transito eu sou a glória de Deus ambulante eu não tenho pouso eu não tenho parada eu não sou um templo fixo eu sou uma tenda móvel o verbo se fez carne e montou a sua tenda no meio de nós Deus se fez gente e se misturou com lixo talvez essa fosse uma boa tradução de João 1 14 Deus se fez gente e se misturou com lixo Deus se fez gente e se misturou com lixo o lixo que nós somos e o lixo que nós produzimos e o nosso lixo legal também um lixo assim que a gente não quer jogar fora um lixo que a gente curte um lixo bonitinho um lixo limpinho um lixo que dá pra usar de novo é o nosso lixo é o nosso Deus Deus saiu lá do seu lugar de três vezes santo 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 quer dizer tríplice santo é super santo e veio aqui se misturar com essa bandalha que somos nós veio viver no lixo e o evangelho de João vai contar pra nós um pouco de como que Jesus vive dessa maneira de como ele não está nem lá e nem aqui no está aqui no meio na muvuca está no lixão já está numa festa de casamento com o pessoal tudo chumbado Jesus já aparece numa festa de casamento que o vinho acabou e ele transforma água em vinho e um vinho melhor do que o vinho que tinha sido servido até então festa já estava perdendo o pique aí Jesus deu uma turbinada no vinho devolveu alegria pra galera imagina Jesus no meio do pessoal borracho é ali que ele está e é ali numa festa de casamento o que é uma festa de casamento festa de casamento é festa de casamento a noiva casou o noivo casou então festejando e as festas de casamento duravam dias e era um negócio era uma festa mesmo o pessoal ia e ficava e comia e bebia acabou o vinho era mais ou menos fim de festa já então você imagina o que é um fim de festa ninguém mais está arrumado a gravata já saiu as camisas estão pra fora da calça é aquele fuzuê e Jesus está lá Jesus não foi só na igreja foi na festa e na festa ficou e transformou a água em vinho e o que aconteceu lá manifestou revelou a sua glória João capítulo 2 versículo 11 manifestou revelou a sua glória aos seus discípulos creram nele e falou uau no meio de uma festa no meio de uma coisa que é a celebração do dia a dia da vida da gente é festa de aniversário é festa de 15 anos é batismo é crisma é festa de São João Jesus está lá no meio da festa e manifestou a glória dele no meio da festa agora o que é interessante é que se no capítulo 2 de 1 a 11 ele joga vinho na água no capítulo 2 de 12 a 25 ele joga água no chope porque lê aí o que está acontecendo ele vai para Jerusalém para a festa da Páscoa e para onde ele vai vai para o templo e quando ele chega lá no templo de Jerusalém o templo judeu cerimônia judaica sacerdote judeu tudo parece uma igreja evangélica é um comércio deslavado todo mundo vendendo tudo e vende fita e vende caderno e vende adesivo e vende livro e vende CD e vende banda e vende pastor e vende bispo e vende e vende compra e todo mundo vendido e todo mundo Jesus então fica velho testamento sobe a ira nele e ele vira a mesa de todo mundo mas não é um ato tresloucado não é que ele perdeu a cabeça e deu pontapé para tudo que é lado diz a bíblia sagrada no versículo 15 capítulo 2 versículo 15 que ele fez um chicote de cordas fez um azogue não é um azogue é aquele chicote assim que tem várias tiras e um chumbinho na ponta assim que o cara roda assim e vai dando chumbadinha então deu tempo para ele fazer saiu procurando uma tira de couro foi fatiar a tira de couro foi desfiar a ponta do couro foi arrumar peso de metal para amarrar na ponta de cada tira foi dar uma costurada foi procurar um canivetinho com Pedro falou Pedro aquele canivete pá e sabe Jesus sabe das coisas sabe para quem pediu o que tem que pedir foi lá pediu fez ele não estava assim fora de si a gente fala assim antes de falar conta até dez deu tempo Jesus contar até mil então ele foi lá de modo muito consciente de modo muito lúcido foi lá no templo os vendilhões do templo e expulsou todo mundo virou a mesa para cima de todo mundo mas fez de caso pensado e fez completamente lúcido mas estava lá por isso que as pessoas se convertem em umas igrejas por aí que as pessoas falam assim eu não acredito como é que o fulano se converte em uma igreja daquela aquele pastor tinha que estar preso tinha que estar na cadeia eu digo é verdade mas não é que Jesus vai lá também Jesus frequenta igrejas Jesus frequentava o templo de Jerusalém Jesus frequentava a sinagoga Jesus frequenta os templos não é surpreendente você chegar em uma igreja evangélica e fala ô Jesus o que você está fazendo aqui é a igreja evangélica você ficou louco Jesus vai também Jesus frequenta os ambientes da religião Jesus frequenta os ambientes da religião as pessoas dão de cara com Jesus na religião fala religião é coisa de louco não Jesus está lá por quê? porque ele veio para se misturar no lixo pessoal então ele vai lá aonde tem gente aí? eu vou e a igreja está cheia de gente eu vou vou lá capítulo 4 Jesus se mete em cada uma ele é entrão ele ele vai para lugar inadequado falar com gente com reputação duvidosa ter conversa esquisita ele vai Jesus não era politicamente correto nada politicamente correto nada nada politicamente correto aqui no capítulo 4 diz que ele foi para Samaria foi também de caso pensado capítulo 4 versículo 4 diz que era necessário ele falou não tenho que ir para lá tenho que passar em Samaria os discípulos dele devem ter falado mestre Samaria não mestre vamos aqui margeano Jordão água fresca vamos pelo deserto para passar em Samaria eu não sei se eles falavam assim com Jesus mas eles devem ter falado alguma coisa tentando dissuadir o mestre ele falou não tem que passar em Samaria aí ele vai para Samaria aliás para vocês terem uma ideia de como judeu e samaritano não se davam um judeu ortodoxo no tempo de Jesus ele acordava e fazia a seguinte oração Senhor Deus Adonai Yavé El Shaddai eu não sei como é que eles saudavam adeus Senhor Deus eu te agradeço porque não nasci mulher não nasci cachorro e não nasci samaritano era assim que um judeu orava de manhã então pensa como judeu e samaritano se davam bem aí Jesus que é judeu vai na terra dos samaritanos e vai para onde? para o lugar errado vai para a beira do poço capítulo 4 versículo 6 havia ali o poço de jacó Jesus cansado se encostou lá poço meu querido era lugar de mulher não é lugar de homem ficar em poço é mais ou menos assim como o pai que vai para a porta da escola cinco da tarde esperar o filho só tem mãe aí fica o cara lá puxando o papo com as mães é Jesus no poço puxando o papo com a mulher samaritana aí a mulher samaritana fala não estou entendendo você é judeu você é homem você está no poço aqui é lugar de mulher não é para a gente estar tendo esse papo e você vem com essa conversa da água que eu lhe der que vai matar minha sede para sempre e não sei o que com essa conversinha aí a mulher já mudou logo de assunto começou a falar sobre adoração sobre tal e não sei o que e Jesus foi na dela e lá pelas tantas a mulher diz assim para ele versículo 25 do capítulo 4 eu sei que quando o Messias chamado Cristo vier ele vai explicar tudo isso aí direitinho para nós aí Jesus estende a mão para ela e diz prazer Messias você está de brincadeira comigo mas é é o próprio Messias falando com essa mulher no lugar errado na hora errada no contexto errado mas Jesus não é politicamente correto ele fura as nossas convenções sociais ele fura os nossos conflitos as nossas barreiras étnicas ele fura os nossos preconceitos ele vai entrando ele vai penetrando aonde as pessoas dizem assim não, não vai aí não aí não é legal ir esse pessoal não sei o que e tal Jesus diz não, é lá mesmo que eu quero ir porque o verbo se fez carne e veio morar com o lixo eu tenho que ir onde o lixo está é lá que eu tenho que estar eu vou aonde eu já fui para o templo agora fui falar com a mulher samaritana já estava lá na festa com os borrachos agora onde mais tem aí para ir onde tem muvuca aí no tanque de Betés é para lá que nós vamos então o que tem lá diz que passa um anjo lá e cura o sujeito que pula na água primeiro devia ser também uma situação delicada você imagina o seguinte que bate um vento naquela água pula todo mundo aí fala é vento, é vento não era anjo aí volta todo mundo é triste esse moço aqui paralítico não conseguia pular nunca João capítulo 5 conta a história desse moço que não conseguia pular nunca ele nunca era o primeiro a cair mas ele já estava lá havia 38 anos capítulo 5 versículo 5 um dos que estavam ali no tanque de Betés era um paralítico que fazia 38 anos e quando Jesus viu aquele homem soube que ele estava naquele estado Jesus lhe perguntou quer ser curado? Jesus vai lá mexer com o camarada esse homem está ali há 38 anos por quê? porque ele deve ter visto gente sendo curada ou ele deve ter ouvido muitas histórias de gente sendo curada porque o pessoal cai no tanque de Betés que não é um tanquinho assim pequenininho não é um monte são vários tanques inclusive faz efeito cascata assim a água cai cai para outro cai para outro são vários tanques então veja que interessante aí cai todo mundo todo mundo quer levar um milagre na mão grande entendeu? opa caí primeiro caí primeiro fui eu que fui curado aí sai a família daqui vem abraça um e glória a Deus e faz culto e não sei o que já convoca aí sai uns 17 assim que foram curados aí o camarada falou quem que foi curado já não sabe se foi se não foi se a doença do outro voltou se o sujeito morreu não morreu e aí mas ele está lá esperando o milagre dele ele está lá com no ambiente da mágica da superstição da lenda do anjo não se sabe se é verdade se não é verdade é mais uma lenda os intérpretes do novo testamento preferem dizer que não era verdade era uma superstição da época mas Jesus está lá no meio da superstição dos supersticiosos é gente com fitinha no braço colar pendurado acende vela e sobe escada de joelho e roda para lá e roda para cá e flutua cai no chão e ri cola na parede e não é que Jesus está lá no meio desses caras fala assim Jesus o que você está fazendo aqui e fala cara eu sou o verbo que se fez carne e veio morar com essa gente eu estou aqui com eles eu estou aqui com o pessoal da religião da superstição dos casamentos da balada eu estou na rave eu estou em tudo que é lugar Jesus aparece nesses lugares porque é muito interessante que eu ouço histórias por exemplo você vê a história o sujeito é o sequestrador faz o sequestro relâmpago aí leva a pessoa põe lá sentada no cativeiro a pessoa desesperada apavorada é evidente o sequestrador sentado no banquinho fala assim fica assim não Deus está contigo por quê? porque o sequestrador a mãe dele é crente ora por ele ensina uma bíblia para ele aí ele começa a falar de Jesus para a pessoa sequestrada imagina um negócio desse outro dia nós estávamos conversando aqui o João Boca da Missão Sena contou para nós das prostitutas que se convertem começam a frequentar as nossas igrejas são dizimistas e outro dia eu vi a história de que o camarada veja se é possível o camarada está sentado numa mesa com as prostitutas e os amigos e as prostitutas e uma delas diz assim o meu Deus vai me honrar viu e tiram a bíblia da bolsa e falam o que está acontecendo não é que Jesus está lá Jesus está lá por quê? porque se ele está aqui por que não estaria lá? Jesus não está mais lá no céu e não está aqui no ambiente até porque pessoal esse ambiente aqui assim eu vou te falar uma coisa mas vamos voltar para João capítulo 6 capítulo 6 de João onde ele aparece essa situação aqui de Jesus é muito engraçada por quê? porque ele multiplica os pães ele passa o dia todo ensinando curando as pessoas e lá no entardecer ele manda distribuir pão para todo mundo e é a grande multiplicação dos pães e aí quando quando vai findando o dia Jesus sumiu devia estar em oração em algum lugar sei lá Jesus sumiu os discípulos o que que fazem? eles que tinham saído daqui da margem do mar da margem da região da judéia mais precisamente de Cafarnaum que era o quartel general de Jesus onde morava a sogra de Pedro então Jesus saiu de barco aqui de Cafarnaum atravessou para outra margem do lago porque o mar da galiléia você sabe é um lago 14 quilômetros por 21 lago água doce aí escorre pelo rio Jordão até o mar morto lá embaixo e o rio Jordão abastece com água doce Israel desde aquela época desde todos os tempos de Israel ali na Palestina então ó Jesus atravessa de um lado aí vai lá fala prega cura e multiplica os pães e aí vai chegando a noite mas aqui ó não é um lugar bom para os discípulos de Jesus é terra estranha é povo estrangeiro é zona de hostilidade aí o que eles fazem? pegam o barco e vão embora porque Jesus sumiu demorou lá pelas tantas diz aí o capítulo 6 versículo 16 que ao anoitecer os discípulos desceram para o mar entraram num barco e foram de volta para Cafarnaum já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam não compareceu no ponto de encontro soprava um vento forte as águas estavam agitadas depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e tiveram medo e Jesus falou calma pessoal sou eu aí receberam Jesus no barco aí ficou tudo bem foram embora chegaram em Cafarnaum eu acho engraçado isso porque Jesus podia ter chegado lá e falado assim ô valeu hein me largaram lá e vieram vazaram cheguei lá na prainha no lugar do barco tinha lá hashtag fui vocês sumiram me deixaram lá eu tive que vir aí andando sobre as águas olha a minha situação corri 6 quilômetros para chegar até aqui Jesus podia ter falado isso ou mais Jesus poderia ter atravessado rapidinho passado na frente deles e chegado lá do outro lado ficava escondidinho atrás de uma árvore já meio noite na hora que eles estão amarrando o barquinho Jesus tanam cheguei primeiro tal mas não o que Jesus faz ele vem sobre as águas alcança o barco e diz ei meu lugar é aí no barco com vocês eu não ando sobre as águas não eu ando de barco pessoal o meu lugar é no barco com vocês enfrentando a tempestade com vocês enfrentando o mar agitado com vocês o mar agitado para vocês é agitado para mim se está ruim para vocês está ruim para mim porque eu vou estar com vocês eu estou embarcado vocês entenderam que eu desci da glória eu me esvaziei eu me fiz carne para montar minha tenda com vocês então não me deixa fora desse barco porque foi para estar dentro desse barco que eu vim não vai sozinho sem mim e não me deixa fora de participar e de ter a oportunidade de participar da sua vida porque eu vim para estar dentro desse barco é isso que Jesus está ensinando capítulo 9 aonde ele vai se meter com um cego de nascença capítulo 9 ao passar Jesus viu um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego porque naquela época havia essa crença de que um cego de nascença era um amaldiçoado por Deus havia um ditado inclusive entre os judeus da época que dizia o seguinte se você se você vir um cego chute-o porque você deve tratá-lo melhor do que Deus Deus já fez ele cego ele merece já dá logo uma bica nele porque merece você não sabe porque está chutando mas ele sabe porque está apanhando era uma cultura o sujeito nasceu cego ou ele está pagando o pecado dele ou está pagando o pecado dos pais dele dos avós dele das outras gerações como é que ele pode pagar pecado dele se o sujeito nasceu cego não deu tempo nem de pecar deu sim na barriga Jacó e Esaú lá um querendo nascer primeiro desde o ventre já estão lá no MMA tal querendo um nascer primeiro como é que Jesus está aqui diante de quem? de um amaldiçoado de um estigmatizado de um carimbado isso aí não presta isso aí é sangue ruim isso aí não vai dar nada na vida isso aí nasceu para isso aí mesmo isso aí está nessa draga porque Deus quer isso aí é juízo e disciplina e disciplina de Deus isso aí não tem jeito aí Jesus tem que parar tem que parar e falar assim bom pessoal deixa eu explicar para vocês uma coisa não foi nem ele nem os pais dele não foi ninguém isso aí é para que a glória de Deus se revele na vida dele porque também havia uma expectativa de que só o Messias poderia curar um cego de nascença muitos pretensos Messias faziam milagres nos dias de Jesus mas alguns milagres eles acreditavam eram específicos do Messias expulsar um demônio mudo ressuscitar um morto curar um cego de nascença se você está em João capítulo 9 versículo 32 ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos ninguém jamais ouviu que um cego de nascença tivesse os olhos sido abertos então nunca na história de Israel um cego de nascença havia sido curado se aquele cego de nascença foi realmente curado Jesus quem o curou é o Messias só que não combina esse Jesus na festa de casamento conversando com mulher samaritana esse Jesus aí curando no sábado lá expulsando fazendo confusão no templo de Jerusalém esse não pode ser o Messias então ele não pode ter curado esse cego de nascença então a comissão de inquérito do Sinédrio vai pesquisar e vai tentar desmoralizar o milagre da cura do cego de nascença dizendo o seguinte ó ele era cego mas não era de nascença ficou cego depois ou não era ele não esse daí era da mesma rua mas não era o cego de nascença então o que que eles vão fazer eles vão lá falar com os pais do cego de nascença porque eles estão querendo puxar o tapete de Jesus e se os pais dão razão pra Jesus é uma confusão o que que os pais dele fazem sei de nada ele já é grande meu filho é grande pergunta pra ele lá os pais ó lá vão as mãos aí eles vão falar com o cego de nascença comissão de inquérito do Sinédrio o cego de nascença ex-cego o ex-cego de nascença o cego de nascença diz ó sei de nada só sei que eu era cego agora vejo e não mexe muito nisso aí não pra não atrapalhar minha nota que eu já passei não vai pedir revisão de prova agora que eu já passei deixa esse negócio quieto não vai mexer nesse milagre eu era cego agora vejo e ele foi embora ele não tá nem um pouco preocupado com Jesus ele quer ver ele quer ver ele não tá nem um pouco preocupado com Jesus é Jesus quem vai atrás dele encontra com o cego o ex-cego em algum lugar bate no ombro dele e fala oi aí o cego o ex-cego olha pra ele fala a gente já se conhece? ele falou mais ou menos é que a primeira vez que a gente se encontrou você era cego e quem é você? sou eu o cara que fez você deixar de ser cego rapaz que prazer te conhecer mas se Jesus não tivesse ido ao encontro dele ele não estava procurando Jesus é Jesus quem vai se revelar não é ele quem vai procurar capítulo 12 lembra que Jesus ressuscitou Lázaro no capítulo 11 agora no capítulo 12 de João seis dias antes da páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele o que Jesus foi fazer lá reunião da célula não reunião de clube bíblico não reunião de oração não culto nos lares não o que Jesus foi fazer lá jantar e que mais jantar com quem com Lázaro brother dele amigão dele Lázaro Marta e Maria mas não rolou uma evangelização foi jantar Jesus gostava de jantar foi acusado de beberrão e comilão também já começou a vida pública multiplicando lá transformando água em vinho queria o que agora já está jantando Jesus gostava de comer com as pessoas gostava de estar à mesa com as pessoas por exemplo Jesus se convidava para ir comer na casa dos outros ô Zaqueu vou jantar na tua casa hoje ficar afogado então Jesus era assim ele foi jantar foi jantar lá na casa do Lázaro o que mais? mais nada ele foi jantar aí chegou uma mulher e adorou a Jesus derrubou perfume nele etc e tal porque era Jesus entendeu? mas ele foi lá não para ser adorado ele foi lá para jantar na casa de Lázaro agora capítulo 20 do 12 para o 20 você gostou que foi salto 12 para o 20 aonde Jesus está? agora já ressuscitou Jesus já ressuscitou capítulo 20 ele já ressuscitou as mulheres disseram que viram Jesus ressuscitado mas a opinião de mulher não valia nada na época nada mulher não valia nada você só valia para carregar a água do poço então testemunho de mulher tanto que na Bíblia Sagrada diz assim que o testemunho da ressurreição de Jesus foi desdenhado como coisa de mulheres coisa de mulheres então é dizem aí as mulheres que Jesus ressuscitou mas ninguém viu os judeus que conspiraram para matar Jesus estão loucos da vida com os que acreditaram que ele era o Messias os romanos que crucificaram Jesus como um criminoso contra César também estão furiosos e nós nós estamos aqui com medo danado dentro dessa casa considerando a possibilidade de que nós seguimos o cara errado de que deu ruim para nós e que nós temos que voltar para a nossa vida e que o sonho acabou e que nós fomos iludidos e que foi um louco aí um charlatão que fez a gente cair na conversa dele era um falso Messias nós não sabemos nós estamos aqui com medo dentro dessa casa aí Jesus entra e diz paz seja com vocês quem são esses camaradas aqui Jesus poderia entrar nessa casa aqui nesse momento ele poderia entrar e dar aquela olhada fulminante para o Pedro aí Pedro tudo bem depois que me negou lá tá bem cadê o Tomé não veio cadê o Tomé vocês viram o que aconteceu com Judas né já se enforcou Jesus poderia ter chegado assim poderia chegar pagando geral para todo mundo mas ele não chega dessa maneira ele chega dizendo paz seja com vocês e depois dali para onde ele vai vai para a praia o que tem na praia todo mundo lá capítulo 21 depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos estavam no mar de Tiberias ou mar da Galiléia lago de Genezaré mar de Tiberias foi assim estava todo mundo lá e Pedro falou vou pescar aí os outros disseram nós vamos pescar também com você aí pescaram a noite inteira e não pegaram nada no versículo 4 ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não reconheceram ele lhes perguntou filhos vocês tem algo para comer ó o cara até ressuscitado ele quer comer já tem pra comer vamos jantar vamos ter um cafezinho da manhã aí alguma coisa pegaram um peixinho aí eles falaram pegamos nada tem nada não aí Jesus então lança a rede para o lado direito eles lançam a rede para o lado direito e os peixes começam a pular dentro da rede e o Pedro diz esse filme eu já assisti é Jesus pula na água e vai nadando até a praia para encontrar com Jesus e quando o Pedro encontra com Jesus e tem esse encontro é nesse momento que depois da comunhão e da ceia que ele faz com os discípulos ali no amanhecer ou do café da manhã sei lá o que essa refeição é que Jesus vira no capítulo 21 versículo 15 e tem aquela conversa com Pedro né Pedro você me ama eu amo Jesus mas não é aquele amor assim que aí Jesus fala então apacenta as minhas ovelhas Pedro você me ama eu amo Jesus mas eu eu já achei que eu amava mais mas eu não amo assim eu não sei quanto eu amo e quanto o senhor pode contar comigo eu achei que o senhor podia contar mesmo agora já nem eu sei direito aí Jesus fala pra ele então conto com você apacenta as minhas ovelhas Pedro você me ama de novo Pedro fica triste fala ó Jesus você desculpa mas se você está esperando eu dizer amo amo vou dar minha vida por você não vou não tenho coragem de responder isso aí pra o senhor porque eu já falei uma vez e viu no que deu então eu já não sei eu e Jesus fala mas eu conto com você apacenta as minhas ovelhas bom esse esse breve passeio pelo evangelho de João o que que eu queria sublinhar voltando hein ou a gente tem que aprender o acesso pra sala do trono sair daqui do lixo ou a gente tem que construir o ambiente correto pra que Jesus venha mas no evangelho de João quando se diz que o verbo se fez carne habitou entre nós os dois mundos os dois mundos o de Deus e o nosso se imbricaram se misturaram se entranharam um no outro de modo tão maravilhoso que a gente não precisa ir lá e nem precisa abrir um regime de exceção no nosso mundo e na nossa vida pra que Deus venha porque o verbo se fez carne e veio montar a sua tenda entre nós mas onde entre nós? na festa de casamento dos nossos filhos onde entre nós? no leito de hospital onde a gente está com a nossa maca onde entre nós? naquela sala onde a gente está sem querer sair da cama sem querer levantar do sofá sem ânimos sem vontade de nada com medo com ansiedade com dúvida é lá que a gente que ele está aonde entre nós? nas nossas nas nossas confusões religiosas na nossa falta de fé no nosso embaraço bíblico na nossa falta de cultura pra entender a vontade de Deus na nossa confusão emocional nas nossas crises espirituais é aí que Jesus está onde entre nós? na porta da escola com as mães indo buscar seus filhos onde Jesus está? Jesus está está misturado aqui e a impressão que eu tenho é que quanto mais nós queremos aprender a ir lá entrar na sala do trono pra encontrar Jesus mais a gente se afasta dele e quanto mais a gente quer criar ambientes puros imaculados criar assim aquela igreja que está está na unção está santificada está consagrada está chegando de 40 dias de jejum está vendo? está assim poderosa aí Jesus vem mas o verbo se fez carne e habitou entre nós veio se misturar com a gente porque o que nós somos mesmo pessoal nós somos é um lixão e nós temos um lixão dentro da gente e a gente produz um lixão do lado é uma confusão tem que aturar a sogra a gente tem dívida para pagar aí tem que a sogra aturar a piada de sogra no almoço da família aí tem mais dívida para pagar aí tem divórcio aí tem o casamento aí tem não arruma escola tem marido desempregado tem adultério tem filho fumando maconha tem mulher que quer ficar grávida e não consegue a mulher que não quer estar grávida é uma confusão a vida da gente é assim a gente tem carências a gente tem medos a gente tem conflitos a gente tem vergonhas a gente tem culpas a gente grampeia as nossas páginas a gente faz terapia a gente toma remédio a gente faz cirurgia plástica nós somos isso aí pessoal agora quem duvida que Jesus não está em Brasília agora o verbo virou gente e veio se misturar com a gente e onde a gente está a gente não está na sala do trono é por isso que ele teve que sair de lá e vir para cá aí nós queremos ir para lá não ele está aqui Jesus está conosco até a consumação dos séculos ele virou gente veio o caminho de Jesus é esse caminho de vida de viver porque a gente quer ir para a sala do trono e não vai no aniversário do primo a gente quer ir para a sala do trono e não vai ver a luta de judô do filho a gente quer ir para a sala do trono e não trabalha fica mandando powerpoint com versículo porque quer ir para a sala do trono quer sei lá o que a gente quer é na vida é é no balcão da loja é é na fila é no metrô é aí que Jesus está e quando a gente adquire essa essa consciência profunda de que o nosso mundo com todo o lixo que é o nosso mundo Jesus veio nesse lugar aqui e veio para fazer toda a diferença porque sabe quando Jesus está no meio da corrupção ele não se corrompe quando Jesus está no meio dos adoecidos ele não adoece quando Jesus está no meio dos pecadores ele não se torna um pecador igual quando Jesus está no meio dos que tem crise de fé ele não entra em crise de fé quando Jesus chega na nossa situação ele não absorve a nossa situação ele nos abençoa com o que ele é isso é uma grande inversão nessa cultura religiosa até Jesus o sujeito que tocasse um leproso ficava impuro mas quando Jesus vem Jesus toca o leproso e é o leproso que fica puro não é ele que fica impuro por isso o verbo se fez carne e habitou entre nós quanto mais a gente quer construir esse espaço aqui próprio adequado para Jesus chegar mais para longe dele a gente vai porque a gente está construindo um lugar falso aí eu quero terminar contando para você a história daquele diácono da igreja batista lá em Salvador meu amigo meu amigo me contou domingão sol salvador salve salvador sol domingo praia lotada os crentes na igreja o pastor disse para o diácono irmão conduza-nos em oração o diácono levantou-se para orar e disse Deus nosso pai graças te damos porque não somos como os demais esse lance de não somos como os demais é impressionante nós estamos aqui buscando a tua face vimos aqui louvar o teu nome não somos como os demais já viu alguém na bíblia orar assim graças te dou porque não sou como os demais ok então graças te damos porque não somos como os demais estamos aqui porque vimos buscar a tua face não somos como os demais o diácono está orando como os demais que estão agora naquela praia tomando aquela cerveja geladinha e por que que a gente faz isso? porque no fundo no fundo a gente não acredita que o verbo virou gente e habitou entre nós na praia no clube no café da manhã da família no trabalho no acompanhar a votação do impeachment em votar o impeachment sim ou não em estar na rua em sofrer pelo país em trabalhar em trabalhar amanhã Jesus está embarcado com a gente não sei qual é a sua situação e você vai voltar amanhã você vai voltar pra vida não vai? então Jesus está lá você fica atento porque a qualquer momento no lugar que você menos espera através de uma pessoa que você menos espera ele vai bater no seu ombro e vai falar oi olha eu aqui e você vai falar Jesus o que você está fazendo aqui? eu falo assim eu não se esqueça eu sou o verbo que se fez carne pra vir morar com vocês e entrar e viver e navegar no seu barco eu estou aonde? onde você está porque só teve uma razão pra eu sair de lá você então eu vou estar onde você está você não precisa fazer nada pra descobrir onde está Jesus porque ele está fazendo de tudo pra encontrar você você fica atento porque amanhã quando você menos esperar ele vai bater no seu ombro e vai dizer oi eu estou aqui com você que Deus te abençoe e te dê uma semana muito abençoada que Deus te abençoe Obrigado.